Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora dos Estados Unidos, Diga João Vaz, Guiné-Bissau, desde London Studio. É um grande prazer, uma grande hora, para o convite a toda a comunidade guineense residente dos Estados Unidos, do Canadá, para vir em peso, para celebrar a data de independência de Guiné-Bissau, 24 de setembro. Bom, por isso, bom amigos, bom vizinhos, porque irá ser uma grande noite, muito vibrante, uma boa seleção musical. Não fica só com um bocado de mixtapes, remix, ao vivo. Diga João Vaz, Guiné-Bissau, remix. Música 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 E a minha cunha jinx E na quinta, a minha quinta, a minha quinta Na 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 quinta, a minha quinta Agoe mimamoma mobna bie, angoe mimamoma mobna bie, na inchina kai Agoe mimamoma mobna bie, angoe mimamoma mobna bie, no da inchina kai Agoe mimamoma mobna bie, angoe 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 Amém. 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 Ok pessoal, não se esqueça, gumbay.com, radiogumbay.com, sempre passa música em Guiné-Bissau. Brevemente, vou ficar muito atento, novos mixtapes, mas com mais agressividade. Obrigado. Um abraço a todos.